E sabe aquele cartão de crédito galera da Lê Biscuit em parceria com o BMG? Agora ele vai ser 100% BMG, é isso mesmo galera. A parceria com a Lê Biscuit foi cortada. Então fique comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês o e-mail que o BMG está enviando para seus clientes que tem o cartão de crédito da Lê Biscuit, tá bom? Mas antes, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartão de crédito, crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E lembrando que se você não participa ainda do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e entrar de conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora sem enrolação, vem comigo conferir essa novidade a respeito do fim da parceria, do cartão Lê Biscuit com o banco BMG. Tá aí na tela pra vocês o e-mail que fala o seguinte, seu cartão agora é 100% BMG. Em breve teremos mudança no nosso cartão. Olá Francisco, tudo bem? Daqui a 30 dias teremos mudanças internas, pois estamos encerrando nossa parceria com a Lê Biscuit. Mas fique tranquilo, para continuar aproveitando os benefícios do seu cartão, é necessário migrar para o aplicativo da conta digital do banco BMG. Confira o passo a passo para baixar o app. Abra sua loja de aplicativos na Google Play ou na Apple Store, pesquise pelo app da conta digital do banco BMG e instale o aplicativo em seu celular. Para acessar, você usará as mesmas informações do login e senha da sua conta. Então tá aí galera, o banco BMG informando que chegará o fim da parceria do cartão de crédito juntamente com a Lê Biscuit. E agora vai ser um cartão puro, o cartão 100% da conta BMG. E o interessante pessoal vai ser o seguinte, ele tem uma anuidade de R$14,90 sempre quando houver fatura. E creio que a novidade, ele sendo 100% do BMG, é que agora não irá mais cobrar anuidade. Provavelmente esse cartão não vai cobrar mais anuidade. Então o ponto interessante aí, eu acho que vai ser esse, tá galera? Então fica ligado que nos próximos vídeos eu posso trazer mais informações a respeito desse cartão Lê Biscuit, né? Que realmente chegou ao fim aí da parceria com o BMG. Porém vai ser um cartão 100% puro, né? 100% do banco BMG. E provavelmente nos próximos meses, creio que não vai mais cobrar anuidade, né? Porque os cartões 100% eles não cobram anuidade. Como é o caso aí do cartão de crédito BMG do Barcelona, né? Que não vai mais cobrar anuidade, né? Não cobram anuidade, né? Nenhuma anuidade. Como é o cartão de crédito? Ou seja, o cartão de crédito, como é o cartão de crédito BMG do cartão sem parcerias, tá? Não cobram anuidade, né? Bom galera, e vocês viram aí, né? Que pra utilizar esse cartão agora, você vai baixar o aplicativo do banco BMG direto no seu smartphone pra fazer a gestão do seu cartão de crédito, né? Pra acompanhar o valor do limite, o valor da fatura, data do vencimento e muito mais, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários e assim que possível eu volto respondendo cada um de vocês, tá? Não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. 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 Vídeo.